Rafaela Cruz Garcia Muito bem, qual é a sua idade? Dez Muito bem Eu saio lá de casa, acho que umas três idades estranhas Horas Pega todo mundo da natação A gente vai pra piscina Me arrumo, aí quando a gente vai Eu chego No lugar da piscina Aí depois acho que é dez minutos de alugamento E depois acho que Aí já entra, vai fazendo lá E assim, na piscina é uma hora Então, eu vou fazer O que eu posso fazer O que a minha deficiência pode fazer O que eu falo pra mim Sempre seguir em frente Pra poder continuar Forças positivas Pra o meu futuro ser melhor Obrigada